É um jogo que não é para o título, é apenas e só para o outro. Olha agora este adepto a agredir claramente o árbitro João Goma. Um movimento praticamente de luta livre, Karate, foi agora também agrediu com a Jika. Desequilibra. Ei, ei, ei. E agora? Incrível. É o golo. Incrível, incrível. É o golo. É o golo do primeiro negócio. A cidade de Luana tem sido o palco de 3 das 5 principais equipas de Angola. Mas só duas é que faziam milhares de torcedores se dividirem. Ou é do Petro ou do primeiro de agosto. Este vídeo não é para discutir quem é o maior ou quem é o melhor. Mas sim descobrir qual é a verdadeira origem desse confronto. Que por si só não tem uma explicação exata, mas vamos ainda conversar. O meu nome é o Bano Pedro e sejam bem-vindos ao Fute da Banda. Mas desde o início do campeonato, lá em 1979, o campeonato era dominado pelo primeiro de agosto. Que venceu três vezes consecutivas. Aí o Petro acordou e conquistou mais sete. Sendo cinco delas consecutivas. Aí o Dagosto conquistou mais duas. E o Petro repetiu o feito e colocou mais três para cuirar mais. E foi assim por diante. Aí todo mundo notou que o Petro e o Dagosto eram adversários à altura. E só eles é que conseguiam conquistar títulos consecutivos. Diferente dos outros que conseguiam pelo menos escapulir aí no meio. Uns conquistavam pouco, enquanto o Dagosto e o Petro conquistavam a topo. Sem discussão. Esse confronto lotava os estádios todos de Luanda. Em qualquer estádio que se passava. Até os dias de hoje. O resto do campeonato podia continuar na média. Mas esse jogo pedia audiência extrema em qualquer campeonato que houvesse. Tanto em Taça da Angola, Supertaça ou Girabola mesmo. Que era a parte mais comum em que havia torcedores. Tanto que até os dias de hoje. A maior parte dos torcedores mais fiéis. Separa um dinheirinho só para zoar o rival no próximo jogo. Sério. É verdade que isso acontece. Até hoje ocorrem brigas dentro de campo. E momentos totalmente icônicos. Neste clássico de gerações. Que vários membros de famílias vivenciam. Mas o clima só acalmava quando era a época de data FIFA. Com a seleção angolana. Aí todo mundo se juntava para um bem maior. E só de mencionar. Que os maiores jogadores da história do país. Ou seja. Os jogadores que iam para a seleção angolana. 80% deles. Já chegaram a jogar em clubes. Sendo da sua maioria do Petro. Mas não me liga. Muitos poderiam começar em times bem pequenos. Mas no final de contas acabavam em times como o da Gosto ou Petro. Ou por aí. Tem que passar pelo menos no gigante. Se for passar aqui no futebol nacional. Mas na seleção angolana. Os que davam realmente show diferente dos do Petro. Eram os jogadores do primeiro da Gosto. Que sempre tiveram reputação por serem uma fábrica de talentos. E os melhores vibradores da história da Angola. Não estou a brincar. Isso é totalmente verdade. E quem sabe deixa já aqui o like. Em toda a sua história como rivalidade. Foram ao todo 59 jogos. Com os dois empatados em vitórias. Que são 22 ao todo. E outros 14 empates. Então está tudo 50 a 50. Até hoje não dá para saber quem é melhor entre o da Gosto ou o Petro. Mas apesar dos dados falarem entre si. Olha. Não dá para dizer exatamente. Um sobe ou outro desce. E assim por diante. É sempre um vice-versa. Mas é isso malta. Me diz aí. Você é da Gosto ou do Petro? Deixa aí nos comentários. Alguém escolha aí nos comentários. Se é do da Gosto ou do Petro. E eu vou ficando por aqui. E agradeço a tua inscrição. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.